Olá, alunos, bem-vindos à nossa segunda unidade de autoestudos e última, né? Estou aqui, então, para nós fecharmos esse conteúdo com um bate-papo entendendo as perspectivas e direções futuras, talvez aí, né? Do nosso país com relação a esse tema relacionado à regulação dos serviços públicos. Então, para nós fazermos o fechamento aí de tudo que vocês já viram, já leram, já acompanharam aí nas nossas unidades anteriores, nós vamos falar aí dessa perspectiva do Brasil a partir da sua parceria, né? Ou intenção de se associar à OCDE. O que é isso, né? Primeiramente, então, essa é uma organização a nível de mundo, né? É uma organização internacional, organização de cooperação para desenvolvimento econômico. E ela visa justamente promover políticas que visam esse bem-estar econômico, social, do cidadão como um todo, tá? Então, essa organização, ela é muito interessante porque ela tem uma troca muito legal. E o Brasil, né? Ele está tentando fazer parte. Ele já vem atuando aí, fazendo uma espécie de parceria com essa organização, desenvolvendo alguns trabalhos juntos, se inspirando e tentando se adequar às exigências, as normatizações, né? A forma de trabalho como essa organização atua. Então, essa organização, ela existe desde 1961, já tem uma trajetória aí. E ela é composta por 38 países atualmente. E esses 38 países que compõem essa organização, eles são todos, aliás, na sua maioria, eles são países desenvolvidos. Então, veja que peso aí, né? Tendo em vista que o Brasil pretende buscar e pretende ir para esse lado aí de um desenvolvimento mais efetivo, mais eficiente, visando resolver seus problemas, os nossos problemas, no caso, né? Da melhor forma possível. Pois bem, como que funciona de modo geral e qual que é a participação do Brasil, a proximidade do Brasil com relação a esse órgão, né? Então, ele vem aí desde 1996, mais ou menos, já tentando interagir com essa organização, no sentido de participar de reuniões, de grupos de trabalho, né? De atividades que são desenvolvidas. O Banco Central, por sua vez, ele está muito presente em várias frentes de atuação nessa organização. E essa organização, ela vence assim uma padronização, né? Então, quando a gente está falando aí de regras, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de empresas multinacionais. Existiu uma época aí no passado, o que que acabava acontecendo, né? A própria questão econômica acaba influenciando nessa situação. Uma empresa vai instalar um novo parque fabril aí e ela precisa de muita mão de obra e nós sabemos que uma das partes mais representativas aí do custo de produção acaba sendo a mão de obra. O que que acontece? Em alguns países, a mão de obra acabava sendo mais barata, mas assim, não muito sustentável, não protegendo muito o lado humano, social, né? E isso não diz respeito ao desenvolvimento sustentável de um país como um todo. A gente não pode olhar só para a questão econômica, precisamos olhar para o tripé sustentável mesmo. A questão econômica, a questão social, a questão ambiental também, né? Não é lucros a qualquer custo, não é nesse mundo que nós vivemos ou devemos viver, né? Então, pensando nisso, o que que acontece? Havia situações onde as multinacionais, elas iam migrando e se instalando onde a mão de obra era mais barata. Se a mão de obra estava mais barata em tal país, vamos para lá, vamos explorar isso. De repente, a mão de obra estava mais barata em outro país, ela ia mudando, né? E conseguindo trazer maior competitividade, talvez, né? Mas a que custo? Enfim, essa é uma das frentes, né? Um dos exemplos aí que eu poderia citar para vocês da atuação dela. Então, ela padroniza a normatização com relação a uma multinacional. A regra dela ali, preservando direitos sociais e econômicos, ela vai valer independente de onde ela estiver, né? Essa organização, ela atua muito na questão de tratamento de dados e disseminação de informação. No sentido de poder fazer previsões e, em cima desses dados, dessa coleta de informação, trazer melhores orientações com relação às melhores soluções para os problemas que são enfrentados, de modo geral, nesse cenário, né? Então, com relação ao Brasil aí, né? Ele vem melhorando essa parceria ou ele vem se aproximando cada vez mais desse órgão, mas ele ainda não atende todos os requisitos para fazer parte dessa organização. Então, atualmente, ele atendeu em torno de cento e pouquinhos ali, menos da metade. São em torno de 268, 268, se não me engano, diretrizes básicas que o país precisa cumprir para poder fazer parte dessa organização. E o Brasil cumpriu perto da metade. Então, dos países que não fazem parte dessa organização, o Brasil, ele está muito bem colocado com relação a isso, né? E isso diz respeito às práticas que já são realizadas, né? No sentido de políticas públicas que são implementadas, no sentido de reformas tributárias, no sentido, de fato, de estabelecer normativas dentro do país para ir se adequando a esse modelo que é praticado já em países com um desenvolvimento mais vantajoso em relação aos demais aí, né? Então, o que a gente poderia trazer aqui, por exemplo, como... Por que, né? Que o Brasil está se esforçando tanto para fazer parte aí dessa organização? Nós podemos trazer algumas vantagens que seria fazer parte dessa organização. Então, a gente pensa aí nessa questão do acesso às boas práticas internacionais. Então, para que a gente reinventa a roda se em outro país já foi testado e já funciona? Por que nós não podemos entender como que funciona lá e aderir aqui, né? E trazer esses benefícios, esses resultados positivos também para a nossa sociedade. Então, isso é um fator bem interessante, né? A própria questão relacionada à melhoria da nossa imagem institucional. Então, é como se nós tivéssemos um selinho aí, né? Quando a gente faz parte de uma instituição como essa, já tem estabelecido que é necessário algumas boas práticas, muitas boas práticas, na verdade, né? Então, já se olha, ele faz parte dessa organização, então, ele já também tem aí esse reconhecimento e já sabe que se espera dali bons padrões com relação à sua resolução de problemas, né? A própria questão de aperfeiçoamento de políticas públicas, a utilização dos dados, né? Dado o quê? Como ela coleta dados, tanto dos países que fazem parte dessa organização, quanto dos países que não fazem, existe muita informação, muito relatório. Então, ter acesso a essas informações é extremamente relevante para que nós possamos aplicar na nossa realidade as melhores soluções, sem precisar passar por aquela etapa de teste e falha, teste e falha, até ter uma tentativa e acerto de fato, né? Então, isso é extremamente interessante. E a própria questão de cooperação internacional, por quê? Essa organização, ela fornece uma espécie de plataforma, né? Que os países que fazem parte dessa organização, eles têm acesso. Então, eles podem discutir ali e eles podem propor soluções. Às vezes, são problemas comuns, né? De países e eles conseguem contribuir mutuamente. Então, essa esfera aí de cooperação, esse ambiente de cooperação é muito rico para que nós possamos também ter um desempenho melhor aí no quesito desenvolvimento econômico, social e ambiental, né? Por outro lado, claro, né? A gente pode pensar que existe aqui algum... Não sei se isso seria desvantagens, né? Mas, assim, eu acho que em toda a esfera que a gente está inserido, a gente tem dois pontos de vista, dois vieses. Temos direitos e obrigações. E quando você faz parte aí de uma entidade como essa, não é muito diferente. A gente tem também algumas obrigações que o Brasil precisaria cumprir em relação a isso. Então, é preciso ele estar atento e saber da sua responsabilidade quando ele faz parte de uma instituição como essa. Então, a gente pode citar aqui a própria questão de compromissos e obrigações, o custo de adaptação. Por quê? Pensando que essas diretrizes, elas serão padronizadas internacionalmente. Porque a gente entende que, se o Brasil ainda não atua daquele formato, ele vai precisar executar muitas coisas para poder se adequar e começar a agir tal qual é executado em outros países. E aí, existe um custo tanto de implantação quanto de fazer toda essa situação funcionar de fato, né? Colocar em prática numa empresa que é incomparavelmente menor que com o país. A gente vê quando existe a troca de um sistema informatizado já é um grande caos, né? Até todo mundo se adequar, se adaptar, aprender a mexer e tudo mais. Então, imagine trocar o sistema de um país inteiro. Então, existe também esse processo que é demorado, com custo alto, né? E existem várias dificuldades que vão ser aí enfrentadas no decorrer disso. Nós podemos citar também a questão de perda de autonomia, claro que em partes, né? Porque como tem essas diretrizes internacionais, é uma questão, né? Vão resolver lá numa cúpula comum, a maioria vai concordar, né? Ou não, enfim. Mas o que for estabelecido lá, deverá ser aplicado. Então, assim, não é mais eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso, não, né? Eu preciso prestar contas aí para uma esfera maior e isso também vai acabar impactando nessa questão de autonomia com relação às decisões que são tomadas dentro do nosso país, né? Os impactos internos que vão acabar sendo ocasionados por isso, né? Pressões políticas e econômicas também vão acabar influenciando, às vezes, aí a questão estrutural política atual não é tão alinhada com o que está sendo estabelecido, o que está sendo trabalhado lá fora. Então, essas seriam algumas das características que poderiam acabar influenciando e impactando a Estado do Brasil aí, né? A participação do Brasil com relação a isso. Mas pensando, né? Para finalizar aí, vejam só o quão significativo seria a participação, né? A partir do momento que o Brasil, de fato, passa a integrar, né? Porque ele está caminhando lado a lado. Agora, em 2022, ele recebeu o convite oficialmente para começar a fazer o processo de acessão mesmo, né? De integrar oficialmente e formalmente essa organização. No entanto, isso é demorado, leva alguns anos. Ele precisa cumprir ali todas as diretrizes para estar apto a participar disso. Mas, vejam, a partir do momento que ele estiver apto e passar a integrar aí, o Brasil tem voto e voz ativa numa das maiores organizações em nível de mundo, né? Então, ele também vai poder colocar o seu ponto de vista, vai trazer as situações que ocorrem aqui, vai poder contribuir, vai poder receber também, né? Contribuições de outros países para que nós pensemos aqui na melhoria com relação a toda a estrutura de regulação, né? Voltando à premissa básica, pensando no bem-estar comum, no bem-estar da sociedade. Então, era isso. Muito obrigada por terem assistido, por terem participado. Espero que tenham aproveitado a nossa disciplina e estou à disposição. Transcrição e Legendas Pedro Negri